Olha, gente, que lugar lindo, que cidade maravilhosa, as montanhas, tá vendo? Ali são os Alpes, ó, os Alpes, cheios de neve, e isso, agora eu vou me afastar um pouquinho, vocês vão ver o lago, que é chamado de Lago Maggiore, olha que lindo, gente, olha que lindo, que vista linda, gente, aqui essa vista maravilhosa pra vocês, aqui no Lago Maggiore, Verbania, Itália, olha que lindo, gente, que lindo, né, que lindo, cartão postal, maravilhoso, E aí